Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! E Nelson Mandela A voz pode virar Tem um leão Comunidade a vibrar na passarela A força que emana Dessa gente é missão E Nelson Mandela Livre de coração A sonhar E sem descanso Buscando a paz Pra liberdade prosperar Aralto da felicidade Sonhador e defensor da irmandade Em deteto e apelo de todos O amor A dignidade e a exceção Vamos para governar A nossa nação Trabalhando em agonia Vamos lutar, sambar e cantar Com a sua voz Os nossos direitos Serão respeitados Aralto da igualdade Trabalhando em agonia Vamos lutar, sambar e cantar Com a sua voz Os nossos direitos